Como os anjos te veem, eu também quero te ver Face a face, o teu amor inevitavelmente me atraiu Estou indo cada vez mais perto de ti E eu estou indo pra lugar da tua presença Pra lugar da tua presença E eu estou indo pra lugar da tua presença Pra lugar da tua presença E tudo o que eu quero é te adorar E mergulhar nesse amor Se você quer, então declare O que eu quero é te adorar E mergulhar neste amor Em tua presença A mudança divina Em tua presença A tristeza solta de alegria Em tua presença Eu quero ficar aqui Eu sou uma beate Em pra isso que eu nasci Pra te adorar Pra te adorar E mergulhar neste amor Eu quero ficar aqui Eu quero ficar aqui Eu quero ficar aqui E eu sou uma beate Só pra abenantar E eu sei quem Amém. 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 Amém.